E aí pipô, solta o beat Vários meiota que eu já portei Hoje com empada eu porto o G3 Sai da frente que o cheiro tá sem freio Essa pro limão eu também lancei O Flamengo baqueando O som alto estalando Os cobertura do mano Cheio de ódio de comando Saudade MK tá deixando Eu vou ter que lembrar do capote Naquele dia foi chumbo Encurralados na troca Cusão do serrote ficou fudido Centro parou Coelho investiu no pente de tambor Ninguém tentou, capotou O trem agente miçou Fala o serrote levou E o coelho escria doutrinou Cinco queiro e o São Carlos Cinco queiro e o São Carlos Coelho investiu no pente de tambor Empada cheirou no pente de tambor Até o limão acionou E o Flamengo brotou Com o G3 e o Isaac de tambor Cinco queiro e o São Carlos Vários meiota que eu já portei Hoje com empada eu porto o G3 Sai da frente que o cheiro tá sem freio Essa pro limão eu também lancei O Flamengo baqueando O som alto estalando Os cobertura do mano Cheio de ódio de comando Saudade MK tá deixando Eu vou ter que lembrar do capote Naquele dia foi chumbo Encurralados na troca Osão do serrote Ficou fudido O centro parou Coelho investiu no pente de tambor E quem tentou, capotou O trem agente miçou Fala o serrote levou E o coelho escria a doutrina Cinco queiro e o São Carlos Cinco queiro e o São Carlos Coelho investiu no pente de tambor Empada cheiro humano doutrina Até o limão acionou E o Flamengo brotou Com o G3 e o Isaac de tambor Cinco queiro e o São Carlos Esse, 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 esse é o dois pé do bebê Cinco queiro e o São Carlos Ascriado por favor E o Brasil 살�ido por favor Qual o de você Achec E o Flamengo Ai E o Flamengo Fast Se inspiring